Salve galera do YouTube, beleza? Como estamos? Como vamos e pra onde vamos? Geek da Geek Play Games Estamos mais uma vez trazendo um vídeo Toda vez eu falo estamos, cara, tem essa dificuldade, né? Você fala de uma maneira burra Estou mais uma vez trazendo um vídeo pra vocês informativo Um vídeo com conteúdo Uma coisa assim que vai mudar a sua vida Que vai diferenciar tudo aquilo que você já conheceu na sua vida Logo de cara, se você não é inscrito no canal Se inscreva aí no canal, ajuda a gente com cada inscrito A gente ganha mais um inscrito que a gente ganha E assim com cada inscrito a gente vai adicionando inscritos E assim vai tendo mais um inscrito E aí cada inscrito a gente ganha um inscrito Se você quer apoiar o canal, deixa aquele like aí Ajuda aquele like maroto esperto E depois comenta aí no vídeo se você achou legal O que você acha Dá ideias de vídeo também que ajuda aí Porque eu também não sou de ferro Bom, hoje o assunto é Aumento de preço da PSN Do PS4 no Brasil Como se já não bastasse, né? Como se o Brasil, né? O Brasil Brasil Baronil Fosse algo assim barato Tudo muito baratinho, né? Os valores de jogos são aqui muito em conta Né? Não tem nenhum roubo, nenhum imposto Imagina, tudo muito bom aqui E mais uma vez tivemos aumento Com isso, trazendo valores dos jogos aí Muito, muito alto E aí eu vou mostrar pra vocês alguns jogos aí Como é que tá Vou mostrar um pouco da PSN Os valores de alguns jogos E os aumentos aí de alguns jogos Lá na Playstation Store Querendo ou não Com o aumento dos valores dos jogos Isso faz com que a galera troque Que a procura por troca E a procura por mídia física Seja maior Uma vez que você tem uma mídia física E enjoou Você vai lá Troca com um amigo Ou tem no Facebook Diversos grupos Que você consegue marcar Com uma pessoa No metrô Em algum lugar E aí você consegue fazer a troca do seu jogo E assim Valorizando E sendo uma coisa Mais fácil É Eu vou trocar a câmera aqui Pra o meu Playstation Tá? E eu vou mostrar um pouquinho Dos preços absurdos Que estão Aqui na plataforma Estuda a plataforma Fela Bem, estamos aqui na Playstation Store De O destaque Que é pro FIFA 21 Ultimate Eu não sou fã de FIFA Mas Né Olha o preço Desse jogo Vamos mostrar o preço Desse jogo aqui Pra vocês terem uma ideia De valores Né R$ 498 R$ 498 Amigão Eu acho Eu não sei nem o que dizer Galera É Eu respeito quem curte Mas Eu fico imaginando Se eu fosse um fã de FIFA Como sou fã de Gran Turismo Como sou fã de Uncharted Como Seria A minha reação Ao ver um jogo Por R$ 498 Né Se fosse o Demon's Souls Né Também Eu ficaria bem Frustrado Porque É quase um terço Do valor De um Playstation 4 Num jogo Então É a versão Ultimate Eu entendo Mas Mesmo assim Vem algum jogador O jogador vem na sua casa Faz um almoço Pra você Não sei King Cofedut O Black Ops Cold War Ah Tá barato também Ultimate Edition R$ 349 Galera É muito caro É muito caro R$ 349 A pré-venda de um jogo Edição definitiva Mesmo assim Gente É muito dinheiro A versão mais básica Custa R$ 249 Gente Olha Porra de novo Então A versão R$ 249 Né Na versão Mais básica Pra um jogo Eu já acho um absurdo Eu acho que o jogo Tinha que custar No máximo R$ 150 Galera R$ 150 Ó Vou mostrar alguns Lançamentos futuros Que aparecem aqui O Crash 4 Por R$ 199 No lançamento É algo assim Beleza Porque O jogo Sai mais ou menos Esse preço Mas mesmo assim É caro É caro R$ 199 O FIFA Não preciso nem falar R$ 298 Meu Deus do céu Coffee Dutch Que eu já mostrei Edição padrão R$ 249 The Walking Dead R$ 112 Amnesia Rebirth R$ 112 Pra quem tem Plus Star Wars R$ 199 Caro Mas é o valor Né Watch Dogs Gente R$ 279 R$ 279 Galera Watch Dogs Foi meu primeiro jogo De PS4 Foi o que eu comprei E aí Depois Assim Teve o Watch Dogs 2 Eu até joguei Mas depois Eu dei uma parada Eu precisava até terminar Mas é um jogo Que depois Ele acaba ficando Bem baratinho Hoje você pode Encontrar o Watch Dogs Por um precinho Bem Bem conto Não é que nem GTA GTA Que infelizmente Não abaixa nunca É sempre caro E é sempre bom Porque é um jogo Muito bom O Watch Dogs Ele quis Seguir um pouco O Watch Dogs Ele quis seguir um pouquinho A base de jogo De mundo aberto Como o GTA Quis revolucionar um pouco Mas Vocês podem ver Que o Watch Dogs Eu encontro em grupos De PS4 No Facebook Por R$ 30 R$ 40 O Watch Dogs 2 Então R$ 279 lançamentos Pra daqui a dois anos Ele tá a uns 50 pontos Yakuza R$ 249 Prince of Persia Que a galera Meteu o pau No gráfico Porque também Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Os caras com uma preguiça R$ 199 Kingdom Hordes R$ 249 Immortals Fenyx Rising R$ 279 E NHL 21 Standard Standard Edition R$ 298 Borderlands 3 Lançado dia 13 de nove Dezinhove Dezinhove Não é agora Está saindo pela Bagatela De R$ 249 Se você quiser Ó A edição Deluxe Tá R$ 166 Só mais em conta Em compensação A edição Super Deluxe Tá por R$ 499 E R$ 50 Jogo lançado Só Há um ano atrás Ah Ah Que tal Barato Vamos lá Far Cry 5 Lançado Lançado no dia 27 de março De 2018 R$ 198 É sério mesmo Sony Sério É mesmo É Ghost of Tsushima Jogo maravilhoso 279 Gente 279 90 Ô gente 279 No jogo Standard Gente Jogo excelente Jogo bom Jogo bonito Jogo cheiroso Mas 279 No jogo Pelo amor de Deus Gente É muito dinheiro Eu não vou nem Falar desse aqui Tá Porque é um jogo Premium Todo mundo Todo mundo gosta desse jogo Mas gente 279 do jogo Pelo amor de Deus Gente Esse jogo tinha que ser No máximo 199 279 Ô Sony Tudo bem que a Sony Tá cagando com o meu vídeo Mas porra 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 amigo Que de Porra Nossa Gente Marvel Avengers Eu fiz a pesquisa Aqui desse jogo Porque ele é um jogo Lançamento Tá no hype Foi lançado agora Dia 4 de setembro O valor dele Tá Barato 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 319 reais 319 Meu A edição Deluxe Por 309 Sai mais em conta What the What the hell Mas Qual o sentido Que viagem é essa Vem E a edição digital Exclusiva 200 Ô gente Na boa Gente Na boa Gente Então Galera Eu vou parar De mostrar os jogos E vou Corta pra mim Percival Galera Olha só Olhando esses preços Da PSN Pra jogos digitais Fica cada vez Mais evidente De que Pô Passa helicóptero Passa avião Passa águia Mano Passa negão Passa loirinha Quero ver você Passar por debaixo Da cordinha Então ficou cada vez Mais óbvio Tá Pelo menos pra mim Isso é uma De repente Uma dica De repente Sei lá Isso pode ser útil Pra você Esse meu vídeo Essa ideia Desse vídeo Veio pelo grupo Lá do Japa Foi um inscrito Do Japa Não sei nem Se ele assiste Os meus vídeos Mas se assiste Muito obrigado Pela dica Mano Eu não sei Seu nome No whatsapp Tá com Um simbolozinho Mas obrigado Pela dica Do vídeo O que eu posso dizer Sobre isso Galera Na minha visão Cada vez mais As mídias físicas Deveriam aumentar Tá Por que Porque como eu disse A mídia física Ela possibilita Você a fazer a troca Dá pra você Emprestar pra um amigo Então Assim Se você tem Uma galera Que joga Ou mesmo Se você não tem amigo Ah não tem amigo Eu não gosto de ninguém Eu não gosto de gente Tudo bem Tudo bem Entra no grupo No facebook De trocas E Troca, troca Entra no grupo De trocas De jogos Lá De PS4 E aí você consegue Fazer troca de jogos Cara Às vezes você não precisa Dar nada Vocês dão o seu jogo Troca com Troca com troca Entendeu Troca, ó Troca Troca Deu Recebeu Deu Recebeu E aí cara Você economiza Mó grana Você não precisa Ficar comprando Diversos jogos Eu acho um absurdo Esses preços Penso eu Que Penso eu Posso estar Extremamente equivocado Existem dois cenários Agora com Playstation 5 Ou os jogos Aumentam Muito Mais do que já Aumentaram Forçando assim Todo mundo Migrar pro Playstation 5 Apesar que Playstation 5 Os jogos também Estão 350 Mas vocês viram aí Que não é muito diferente Dos jogos que a gente Viu no Playstation 4 Força todo mundo Ah Tem que ir pro Playstation 5 Senão os jogos Estão muito caros Ou Os jogos Vão abaixar Com a saída do Playstation 5 E vai ser mais acessível Gostaria muito Que esse segundo cenário Fosse o verdadeiro Mas não dá pra saber Mas não dá pra saber A gente vai saber Depois do lançamento Aí do Playstation 5 Isso é uma É um Assim Se é conselho Não é bom Mas se esse vídeo Pode trazer alguma ajuda Pra você Pense cada vez mais Em mídia física Se você Também acha um absurdo Esses valores Se você tem muito dinheiro Eu continue comprando digital Não tem problema Mas se você Gosta de colecionar Eu também gosto de colecionar Então assim Eu prefiro demorar um pouco mais Pra comprar o jogo Então eu espero Pra ter E se eu pudesse Eu teria todos os jogos Por uma coleção Mas com esses valores Assim Absurdos De jogos Eu tenho Mais os jogos Que eu gosto Então eu tenho As mídias física Dos meus principais jogos E eu pago Uma média de R$100 R$120 Quando é usado R$80 R$60 Sai muito mais em conta Então é isso Que é a minha Dica aí pra vocês Bom galera Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Hoje foi um vídeo Mais informativo Se você gostou Deixa aquele like maroto Não gostou Deixa o dislike Mas escreve aí Não gostei Porque eu não gostei Da sua cara Ou sei lá Escreve aí o motivo Beleza E se inscreva no canal aí A Station 5 tá chegando Assim que chegar Teremos um unboxing Teremos vídeo De interface Teremos gameplay Teremos bastante coisa Aqui no canal É isso aí Espero que vocês tenham gostado Até o próximo vídeo Falou